Portal Forrozão do Madeira E essa é mais uma gravação do DJ Formiga Gilberto e Danielson dos Teclados Simbora no som Tens que me dar Tens que me dar Tens que me dar Meu bem não deixe de dar Um beijinho bem gostoso E um abraço chamegoso Pro meu corpo eletrizar Eu não esqueço um só momento Teu corpo tão moreno Ai que vontade que me dar Eu quero te amar Tens que me dar Tens que me dar Tens que me dar Meu bem não deixe de dar Um beijinho bem gostoso E um abraço chamegoso Pro meu corpo eletrizar Eu não esqueço um só momento Do teu corpo tão moreno Ai que vontade que me dar Eu quero te amar Eu quero te amar Um beijinho bem gostoso Um beijinho bem gostoso E um abraço chamegoso Pro meu corpo eletrizar Eu não esqueço um só momento Do teu corpo tão moreno Ai que vontade que me dar Ai que vontade que me dar Eu quero te amar Tens que me dar Tens que me dar Tens que me dar Tens que me dar Meu bem não deixe de dar Um beijinho bem gostoso E um abraço chamegoso E um abraço chamegoso Pro meu corpo eletrizar Tens que me dar Eu não esqueço um só momento Do teu corpo tão moreno Ai que vontade que me dar Eu quero te amar Tens que me dar Portal Forrozão do Madeira É que sou vive a me olhar Eu aqui de pé Sem coragem de falar Será que você me quer? Diga logo por favor Seja lá o que Deus quiser Eu só quero teu amor Não dá para esperar Estou louco por você Eu só quero te amar Meu amor é pra valer Se você me aceitar Uma coisa eu vou dizer Eu vou sempre te amar Nunca mais te esquecer Vem me amar Vem me amar Eu já tô indo amor Vem me amar Eu já tô indo amor Vem me amar Eu já tô indo amor Vem me amar Eu já vou Vive a me olhar, eu aqui de pé, sem coragem de falar Será que você me quer? Diga logo por favor Seja lá o que Deus quiser, eu só quero teu amor Não dá para esperar, estou louco por você Eu só quero te amar, meu amor é pra valer Se você me aceitar, uma coisa eu vou dizer Eu vou sempre te amar, nunca mais te esquecer Vem me amar, eu já tô indo amor Vem me amar, eu já tô indo amor Vem me amar, eu já tô indo amor Vem me amar, eu já vou Portal Forrozão do Madeira E essa é mais uma pra você recordar Danielson e Gilberto dos Teclados Essa é uma história que me aconteceu Tá vendo aquela pessoa, pra mim já morreu Por ela não sinto nada, foi sofri demais Agora tudo mudou, é ela que corre atrás Se você quiser voltar Se você quiser voltar, vai penar Eu já tenho outra, meu bem, em seu lugar Se você quiser voltar, vai penar Eu já tenho outra, meu bem, em seu lugar Essa é uma história que me aconteceu Tá vendo aquela pessoa, pra mim já morreu Por ela não sinto nada, foi sofri demais Agora tudo mudou, é ela que corre atrás Se você quiser voltar, vai penar Eu já tenho outra, meu bem, em seu lugar Eu já tenho outra, meu bem, em seu lugar Portal Forrozão do Madeira Oi, que fruto generoso Oi, 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 que sensação Esse jogo de cintura Ai, que dor no coração Eu não sei se isso é dor Ou amor no coração Na primeira vez que vi Logo me apaixonei Ela chegou de mansinho Ela pegou a minha mão Me deu um beijo na boca E me puxou pro salão Seu corpo estremece Enlouquece de prazer Ela agita e se remete E diz que quer enlouquecer Mas que garota Mas que loirão Vai bombear mais forte O meu coração Mas que garota Mas que loirão Me deixa voando Nas asas da paixão Mulher moderna Sensual Arrepiante Não me interessa Se ela tá fora adiante Só sei que ela Mexeu com os sentimentos O que interessa Que ela é uma gata e tanto Mulher moderna Sensual Arrepiante Não me interessa Se ela tá fora adiante Só sei que ela Que mexeu com os meus encantos O que interessa Que ela é uma gata e tanto Oi que fruto generoso Oi 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 que sensação Esse teu jogo de cintura Ai que dor no coração Eu não sei se isso é dor Ou amor no coração Na primeira vez que vi Eu logo me apaixonei Ela chegou bem de mocinho Ela pegou a minha mão Me deu um beijo na boca E me deixou pro salão O seu corpo estremece Enlouquece de prazer Ela agita e se remexe E diz que quer me enlouquecer Mas que garota Mas que loirão Faz bombia mais forte O meu coração Mas que garota Mas que loirão Me deixa voando Nas asas da paixão Mulher moderna Sensual Arrepiante Não me interessa Se ela tá fora adiante Só sei que ela Que mexeu com os meus encantos O que interessa É que ela é uma gata e tanto Mulher moderna Sensual Sua arrepiante Não me interessa Se ela tá fora adiante Só sei que ela Que mexeu com os meus encantos O que interessa É que ela é uma gata e tanto É mais uma pra você balançar Eu quero ver Esse som te balançar O som dos S4 Contagia e faz dançar Eu quero ver Esse som te balançar O som dos S4 Contagia e faz dançar É alegria É energia É tão forte Que corre na veia É desejo É fogo De amor É paixão É forró A noite inteira A poeira Levantando Aqui nesse salão Eu vou Eu vou No balanço Eu vou S4 Tocando É magia É amor Eu vou Eu vou No balanço Eu vou S4 Tocando É magia É amor Eu quero ver Esse som te balançar O som dos S4 Contagia e faz dançar Eu quero ver Esse som te balançar O som dos S4 Contagia e faz dançar É alegria É energia É tão forte Que corre na veia É desejo De fogo É amor É paixão É forró A noite inteira A poeira Levantando Aqui nesse salão Eu vou Eu vou No balanço Eu vou S4 Tocando É magia É amor Eu vou Eu vou No balanço Eu vou S4 Tocando É magia É amor Portal Portal Forrozão Do Madeira Segura Segura no som Divertio Danilo Subseclado Nesse balanço Eu chamo Chamo você Pra dançar Pode arrocha Samponeiro Que aqui não dá Pra parar Esse forró Bem maneiro Tá gostoso Pra danar O chamego É bem digito Eu já vou Pro salão Dançar O sol vai caindo E a poeira Subindo Eu não canso Quando estou com você Estou bem É final de semana Tem som Tem balanço E a bagaceira Da certa Também Vou num balanço Pra lá Vou num balanço Pra cá Vou cair na bagaceira Sem parar Vou num balanço Pra lá Vou num balanço Pra cá Vou cair na bagaceira Sem parar Nesse balanço Eu chamo Chamo você Pra dançar Pode arrocha Samponeiro Que aqui não dá Pra parar Esse forró Bem maneiro Tá gostoso Pra danar O chamego É bem ligeiro E já vou Pro salão Dançar O sol vai caindo E a poeira Subindo Eu não canso Quando estou com você Estou bem É final de semana Tem som Tem balanço E a bagaceira Da certa Também Vou num balanço Pra lá Vou num balanço Pra cá Vou cair na bagaceira Sem parar Vou num balanço Pra lá Vou num balanço Pra cá Vou cair na bagaceira Sem parar E essa é mais uma Do DJ Formiga Danilson Tio Perc Tio dos teclados Tio Perc Tio dos teclados Tio dos teclados Eu estou querendo Te falar Que a vida Para mim É sofrimento Quando eu não Consigo te encontrar Olha meu amor Há quanto tempo Eu estou querendo Te falar Que a vida Para mim É sofrimento Quando eu não Consigo te encontrar O primeiro beijo Foi tão bom Eu ainda sinto um sabor Tenho um doce gosto De hortelã Venha que eu te quero Meu amor Eu quero só você Não consigo te esquecer Eu quero só você Venha logo Vem me ver Eu quero só você Não consigo te esquecer Eu quero só você Venha logo Vem me ver Olha meu amor Há quanto tempo Eu estou querendo Te falar Que a vida Para mim É sofrimento Quando eu não Consigo te encontrar Olha meu amor Há quanto tempo Eu estou querendo Te falar Que a vida Para mim É sofrimento Quando eu não Consigo te encontrar O primeiro beijo Foi tão bom Eu ainda Eu ainda sinto Eu ainda sinto o sabor Tenho um doce gosto De hortelã Venha que eu te quero Meu amor Eu quero só você Não consigo te esquecer Eu quero só você Venha logo Vem me ver Eu quero só você Não consigo te esquecer Eu quero só você Venha logo Vem me ver É mais uma pra você Oh tchutchuca Tá na hora Tô afim de te encontrar No gemido Da cabrita Eu quero ver Cobra fumar Bebo, bebo Fico louco De paixão Pra te amar Vamos cair no forró E a bagaceira Vai rolar Tem cabrita Pitelzinho Tem bode De toda cor Mastigo Quatio Tioquinha Porque ela É meu amor Teu corpinho Bronzeado Saradinha E sensual Teu gigado Enlouquecente Faz levantar O meu astral Cabrita Não grita Faz levantar O meu astral Cabrita Não grita Faz levantar O meu astral Eita nóis É mais uma pra você Portal porrozão Do madeira Oh tchutchuca Tá na hora Tô afim de te encontrar No gemido Da cabrita Eu quero ver Cobra fumar Bebo, bebo Fico louco De paixão Pra te amar Vamos cair no forró E a bagaceira Vai rolar Tem cabrita Pitelzinho Tem bode De toda cor Mastigo Quatio Tioquinha Porque ela É meu amor Teu corpinho Bronzeado Saradinha E sensual Teu gigado Enlouquecente Far levanta Levanta o meu astral Cabrita Não grita Far levanta o meu astral Cabrita Não grita Far levanta o meu astral A rocha A rocha Seu poder Gilberto E tem o som dos teclados Pra você Pra você Pra você Sem ter você Comigo aqui Sem você Juro Não sou ninguém Eu preciso de alguém Pro meu amor Devit É com você A noite inteira Que eu quero ficar No clarão do luar Você é o meu desejo Seus peixes roubar Com você vou ficar Sem amor Não consigo ficar Eu sei que não vai dar Sem ter você Comigo aqui Sem você Juro Não sou ninguém Eu preciso de alguém Pro meu amor Devit Sem amor Não consigo ficar Eu sei que não vai dar Sem ter você Comigo aqui Sem você Juro Não sou ninguém Eu preciso de alguém Pro meu amor Devit É com você A noite inteira Que eu quero ficar No clarão do luar Você é o meu desejo Seus peixes roubar Com você Eu vou ficar Portal Forrozão Do Madeira